Estada incompleta de Fábio Matos, depois foi Nuno Tavares na recarga. E agora o golo! Miguel Nóbrega! Na sequência do tal jogado, há dois tempos em que Gonçalo Loureiro primeiro e Nuno Tavares depois colocaram em perigo a rede da equipa de Matosinhos, desta feita com grande classe. João Félix fixou, chutou o golo! Desta que acabou por ser falta de castigo máximo e convertida de forma irrepreensível por João Félix. Jota, João Félix, Jota, pode marcar, atirou e o golo! O preço do bilhete, mesmo que o preço do bilhete seja simbólico, é claro. Uma jogada daquelas que deixa-nos a todos, que gostamos, que amamos o futebol, encantado. Jota com aquele toque subtil depois do João Félix. Aqui no Benfica, que é aquilo que nos interessa em primeiro plano. Agora o cabeceamento e aqui...